E antes de passar a palavra aos convidados, eu queria citar aqui os primeiros convidados internacionais presentes, que estão hoje de manhã e agora, o companheiro Martim Sequeira da Argentina. Um aplauso. Companheira Blanca Flor Bonilha, de El Salvador. Companheiro Santiago Flores, de El Salvador. Da Espanha, Tchema Guijaros, já citados. Maite Moula, vice-presidenta do Partido da Esquerda Europeia. Companheiro Vigílio Hernandes, do Equador. Companheiro Nectarios, que já esteve aqui da Sirisa. Companheiro Joave Goldin, de Israel. Companheiro Ricardo Cantu, do México. Alba Palacios Benvides. Carlos Fonseca Teran e José Antônio Zepeda, da Nicarágua. Companheiro... Companheira... Companheira... Companheira Leazer Brissenho, do Peru. Companheira Alda Garcia. Companheiro Alberto Quintanilha. Companheira Ana Munhoz, todos do Peru. Companheiro João Pimenta, eurodeputado, de Portugal. Companheira Isabel Moreira, aqui já presente. Companheiro Javier Miranda, também já presente. Companheiro Martim Clavijo, do Uruguai. Rony Corvo, do Uruguai. Eduim Dias, da Venezuela. Rui Darça, da Venezuela. E do Uruguai, Eduardo Menedes e Ismael Sweet, também do Uruguai. Smith, perdão. Também cumprimentar o pessoal que acompanhou de manhã e nos acompanha agora à tarde pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo YouTube. E vamos, então, nessa mesa da tarde, discutir quais são as respostas democráticas e progressistas que temos que construir. Nós temos alguns limitadores agora à tarde. O primeiro é que nós temos que encerrar essa mesa impreterivelmente às quatro da tarde, porque nós temos que nos deslocar para São Bernardo. Então, nós temos que encerrar a mesa às três e cinquenta e nove. A segunda é que o companheiro Chema Guiharu, ele tem que sair às três da tarde. E, portanto, eu vou começar. Nós vamos passar quinze minutos para cada um, que é o acordado de manhã que a gente vai manter. E queria começar contigo, para que você possa fazer, primeiramente, a sua apresentação. Vamos esperar que seja possível você fazer parte também do debate, se não for possível. Mesmo assim, nós agradecemos enormemente pela sua presença, pela viagem longa e pelo apoio. Então, por favor, vamos começar com o companheiro. Quinze minutos. Bem, buenas tardes. Espero que, dessa forma, eu possa ajudar o público a me entender. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer ao Partido dos Trabalhadores, aos companheiros do Brasil. Em nome da minha organização, Podemos, por esse convite, por essa convocação à resistência, a qual nós adotamos com muito prazer. Gostaria de mandar uma mensagem ao companheiro Lula. Na Espanha, nós estamos acompanhando tudo o que acontece aqui com o companheiro. E nós lhe desejamos toda a força que ele está demonstrando e confiamos que, finalmente, a justiça vencerá. Gostaria de mencionar dois companheiros do MST, José Bernardo da Silva e Rodrigo Celestino, vilmente assassinados. Os assassinos podem pensar que vamos ter medo deles, mas, no fundo, eles nos deram apenas duas novas razões para continuar na luta. Portanto, acompanhando José Bernardo e Rodrigo, eu gostaria de saudá-los desta forma. Gostaria de começar citando o grande Walter Benjamin, intelectual que morreu vítima do fascismo, um dos mais brilhantes intelectuais da Europa, da primeira metade do século, e que sucumbiu às garras do fascismo. Ele sabia muito bem o que enfrentava. E ele nos deixou essa reflexão que eu vou apresentar aqui. E depois, através do desenvolvimento do que eu vou dizer, espero que adquira o maior sentido para poder comentá-lo. Ele dizia que cada pedaço do fascismo é um testemunho de uma revolução fracassada. E eu acho que ele tem razão. Eu vou tentar explicar o motivo disso. Antes de entrar em detalhes, eu vou fazer uma explicação metodológica. Em primeiro lugar, eu não venho com muitas certezas. Eu venho, sobretudo, com dúvidas, perguntas, reflexões. Para apresentar o ponto de vista de uma pessoa que está num país muito concreto, que é a Espanha, que está vivendo uma situação muito concreta nesse momento. Como sabem, na Espanha, houve uma ditadura fascista durante 40 anos. E não houve apenas uma ditadura fascista durante 40 anos. Ela produziu meio milhão de mortos da Guerra Civil e 150 mil mortos que hoje ainda não apareceram. A Espanha, atualmente, é o segundo país, depois do Camboja, com mais mortos. Em covas comuns do mundo, nós achamos que isso teria nos vacinado contra o fascismo. Que o país poderia adotar ideias fascistas quando o seu povo pagou um preço tão alto pela liberdade? Porém, não sei se sabem, mas há poucos dias, em eleições regionais, na região mais pobre da Espanha, que é a Andaluzia, um partido fascista, abertamente fascista, obteve um resultado incrível. E obteve, então, 12 deputados no parlamento da comunidade autônoma. Isso gerou um verdadeiro terremoto. Em muitos sentidos, na esquerda espanhola, nós ainda estamos muito impressionados com o que aconteceu. Acho que estamos tentando entender o que aconteceu. estamos muito doloridos, assim, uma grande dor no coração com o que aconteceu. O que aconteceu na Andaluzia, o que está ocorrendo na Espanha, não é a mesma coisa que está acontecendo na Itália, acho, ou na Alemanha. O que eu quero dizer com isso? O fascismo espanhol, assim como ele surgiu, não é um partido antineoliberal, como parece acontecer, por exemplo, com a Liga Norte na Itália, ou com a outra direita que surgiu na Alemanha. Em muitos sentidos, é o fascismo de sempre. O velho fascismo. A única diferença é que agora ele retirou a máscara, mas continua sendo fascismo. É um fascismo antigo. O que significa isso? Esta é uma linha de debate que eu quero introduzir certamente será polêmica, mas eu acho que este espaço deve nos servir para isso, para discutir, debater, e, eventualmente, para nos explicar o que devemos fazer. Por que eu digo que a ultradireita espanhola não é uma ultradireita moderna, como poderia ser a ultradireita italiana? Porque é abertamente neoliberal, não colocam em dúvida o projeto europeu, não questionam o sistema econômico, não questionam nada, exceto os avanços sociais que ocorreram na Espanha nos últimos anos. portanto, é uma linha de visão importante a ser entendida. As ultradireitas, como estão surgindo na Europa, têm essas duas características. Umas são mais abertamente neoliberais, outras não. Outras se declaram para o sistema europeu, ou seja lá o nome que nós vamos dar, o surgimento do fascismo na Espanha também aconteceu a partir de dois fenômenos pontuais. na Espanha ocorreu uma tentativa de secessão na Cataluña, o que, sem dúvida, exacerbou o espírito nacionalista, que achávamos que estava domesticado. Vimos aflorar os sentimentos de um grande nacionalismo, justamente em função dos episódios ocorridos na Cataluña nos últimos anos, sobretudo no último ano. Outro fenômeno que também explica o surgimento do fascismo na Espanha tem a ver com o fato de que a Espanha faz fronteira entre o continente africano e o europeu. Como há fluxos migratórios permanentes, isso também gerou, esses fluxos alimentaram um determinado discurso que entrou, penetrou em uma região como Andaluzia, que está na fronteira. na fronteira com o continente africano. Portanto, não podemos dizer que o fenômeno ultradireitista na Espanha seja populista. Não é. Quando utilizo o termo populista, isso deve ser entendido no sentido de Polange, que é... Esse é o sentido que eu uso para falar desse fenômeno, o populismo, porque Polange o define como uma reação popular diante do processo de modernização que ocorre. Isso é basicamente o populismo. Portanto, pode ter uma vertente de esquerda e outra de direita. O meu partido, Podemos, nós nos declaramos abertamente populistas, populistas de esquerda. De esquerda. E nós reagimos diante de uma tentativa de modernização que é neoliberalismo, que trouxe precariedade e pobreza. E nós nos rebelamos contra isso. E nós nos chamamos de populistas. Mas esse não é o discurso da outra direita espanhola. Portanto, eu acho importante fazer essa diferenciação a partir da definição de populismo, que talvez, frequentemente, seja utilizada como um insulto. Sem entender muito bem o que nós dizemos, as pessoas falam de populismo e muitas vezes confundem isso com demagogia, mas não tem nada a ver. Vamos tentar entender por que o fenômeno ultradireitista não é populista na Espanha. Diria que, em primeiro lugar, é porque ele não reage contra o neoliberalismo. Nesse sentido, Box, que é o nome desse partido ou essa quadrilha, declarou-se abertamente amiga do processo de integração europeu, que está por trás desse problema que está percorrendo o continente de leste a oeste e de norte a sul. Podemos dizer também que não é um fenômeno populista porque o sentido estrito não tem a ver com abstenção. Os partidos populistas se alimentaram e nós mesmos como partido para mobilizar um setor social de classes médias baixas que não participavam do processo político e que, diante de um chamado, responderam a esse chamamento e, então, se unem a esse movimento. Isso não aconteceu com o Box. Quem alimentou eleitoramente o Box foi o voto da direita durante o tempo inteiro. Na Espanha, agora, já há três partidos de direita. Nós tínhamos o Partido Popular, que era o grande partido. Há 10 ou 15 anos, esse partido acumulava tudo na direita, da direita mais liberal, moderada, até democratas, cristãos. e os nostálgicos do regime que nós chamamos de fátios fascistas. Não sei o nome que vocês utilizam, fascistas. o que aconteceu, então? O que eu acho que aconteceu é que esse setor da direita espanhola nostálgica do franquismo estava com um certo complexo durante esses anos. nesses últimos tempos, ela perdeu esse complexo, retirou-se o burido de civilizado e começou a aparecer abertamente fascista. Isso tem uma coisa boa, ou seja, ela tirou a máscara. Essa sempre foi uma luta na Espanha. Nós, hoje, na Espanha, não temos mais que fazer isso. antes, tínhamos que explicar porque havia um setor ultradireitista dentro da direita. Hoje, não. Hoje, isso já é evidente. Mas, continuando com essas reflexões, em três minutos, vou tentar concluir, tentando dar algumas respostas que foram pedidas a essa mesa. Respostas que são uma tentativa, são hipóteses de trabalho, porque as certezas, nós não as possuímos, eu não possuo nenhuma certeza, e eu declaro humildemente muito assombrado com o que tem ocorrido. Que tipo de resposta temos que dar a partir da esquerda? Em primeiro lugar, eu diria que devemos aproveitar isso, que os intelectuais de esquerda do início do século XX chamavam de chicote contra-revolucionário. Não só Rosa Luxemburgo, Trotsky, outros intelectuais importantes falaram da importância de que a revolução sofresse, fosse chicoteada por um chicote anti-revolucionário. Eles tinham que nos enfrentar dessa maneira. Não podemos desaproveitar essa oportunidade agora. Temos um inimigo pela frente, bem definido, sabemos contra que temos de lutar. Em segundo lugar, esse é um dos debates mais candentes que temos agora na Espanha, é onde colocamos a linha divisória. Onde estamos nós e eles? Como dizia Carl Smith. Muitos companheiros e companheiras acham que é preciso colocar um cordão sanitário entre os partidos democráticos, entre eles incluímos o Partido Popular e Ciudadanos, que são partidos de direita, versus o Box, que é um partido da outra direita. Eu acho que a linha divisória não passa por aí, porque na Espanha a direita tradicional alimentou o discurso que hoje está presente na outra direita. Portanto, para mim, o cordão sanitário atravessa a social democracia. A ela nós estamos apelando as bases social-democratas e nós lhe propomos o dilema conosco, com a democracia ou com a direita, que se jogou no mundo inteiro. Aqui não cabem meias palavras. Não é um problema apenas da democracia contra quem não é democracia. É a democracia que quer impor seus objetivos, é o fascismo, é a direita que tenta implantar seus objetivos, seja como for e onde for, e que, portanto, apela aos cidadãos e cidadãs que se consideram social-democratas de forma honesta e que agora tem a disjuntiva de escolher entre os democratas de esquerda e o resto, todos os que estão aliados ao boxe. Para terminar, duas reflexões adicionais. Como conseguimos atrair essas pessoas, esses cidadãos para a resistência que queremos construir. Falamos muito do patriotismo das coisas de comer. Diante do patriotismo das bandeiras da outra direita, o patriotismo que nós defendemos é aquele que dá de comer, que ajuda as pessoas, que faz com que as pessoas possam estudar, sobreviver, que possam ter esperança. e, portanto, não pode ser reduzido a uma questão meramente simbólica. Portanto, é preciso apelar a essa cotidaneidade, a ideia de que as pessoas devem sentir que a luta que nós realizamos não é uma luta banal, é uma luta pela sobrevivência diária. Chegamos a um acordo com o governo atual para impor algumas medidas sociais, aumento do salário mínimo, das pensões, algumas coisas que as pessoas não têm nos seus bolsos. Nós temos algumas prefeituras importantes na Espanha, Madrid, Barcelona, Zaragoza, Cádiz, Coruña, são cidades governadas por nós. E são cidades que, milagrosamente, quando começamos a governar no dia, depois, a luz continuava brilhando, tudo continuava funcionando, e, além do mais, havia serviços sociais, havia uma polícia que protegia, etc. Portanto, é muito importante ressaltar a utilidade do nosso programa político. Isto não é suficiente, porém, não podemos apelar apenas ao patriotismo das coisas de comer, como já se disse, como disse a companheira Rosário de forma brilhante. Se há algo que a esquerda não pode perder, é uma determinada mística, porque não é apenas uma apelação ao raciocínio. É preciso apelar também a uma população que deseja alguns símbolos, alguns valores e também algumas utopias. Qual é a utopia que nós queremos? Nossa utopia é uma utopia republicana, abertamente antimonárquica, mas isso é só uma forma de procedimento. Qual é o conteúdo concreto desta república que defendemos? Para nós, tem duas bases fundamentais. A primeira é o feminismo. Feminismo não é apenas a ideologia que pretende igualdade de gênero, mas uma nova forma de entender a política. Nós queremos começar a entender a política na Espanha dessa maneira. Uma política que cuida que cuida das pessoas, uma política fraternal, uma política que entende que o conflito é com os de cima e não lutar o último contra o penúltimo, como propõe a outra direita. E o outro pilar é a ecologia. O planeta está à beira de um cataclisma. a mudança econômica não é mais um desejo ou uma aspiração, mas é uma autêntica necessidade. Por isso, com esses dois pilares, feminismo e ecologia, possível construir um novo país e um novo governo. e nós nos esforçamos todos os dias por isso. Muito obrigada e um grande prazer estar aqui com todos vocês. muito obrigado, companheiro. Eu vou passar imediatamente, o nosso tempo é muito curto, passar imediatamente para o companheiro embaixador Celso Amorim. Pode usar esse aqui mesmo. Boa tarde a todos. Prazer e honra estar aqui nessa mesa, inclusive com nossos companheiros do Uruguai, de Portugal e da Espanha. além do Antônio Lisboa. Queria também, em primeiro lugar, fazer uma homenagem aos dois militantes do MST que foram mortos, algo que é um prenúncio terrível do que pode vir a ocorrer com o governo de extrema direita no Brasil. Essas coisas já ocorriam mesmo em outras situações, mas poderão ocorrer de maneira muito mais grave, e mais ampla se elas ficarem impunes. E quero também fazer um chamado essencial, porque se nós estamos conversando aqui sobre democracia, direitos humanos, afinal das contas, hoje é o dia dos direitos humanos, não podemos deixar de falar no Lula Livre. que é o símbolo na realidade mais forte da democracia no Brasil nesse momento, a liberdade do presidente Lula. eu vou começar, talvez um pouco provocado pelas próprias ideias que foram expostas aqui, até tinha perguntado, senhor amigo, se o Tiago era galego, porque aí seria mais fácil o entendimento que eu vou falar em português, mas semelhanças e diferenças da extrema direita em alguns países europeus, eu sei que também não é igual em todos, e no Brasil. E eu começaria por uma semelhança que foi aqui apontada e que não deixa de ser curiosa, mas que diferencia um pouco de outros partidos de extrema direita, sobretudo, digamos, países mais desenvolvidos, não que a Espanha não seja desenvolvida, mas países mais desenvolvidos como a França, a Alemanha, até certo ponto a Itália e no Reino Unido, que é essa tendência do fascismo nos nossos países, e aí a Espanha, no Brasil também incluído, assumiu um caráter de total neoliberalismo. Normalmente o fascismo se caracteriza, ou pelo menos busca se caracterizar por certo grau de nacionalismo. como foi bem dito aqui, o nacionalismo aqui é apenas o nacionalismo das bandeiras, é o nacionalismo dos hinos, mas não é um nacionalismo que tem a ver com a realidade econômica. Eu já não vou falar nem do que comer para o povo, que já é um aspecto social, mas não há nem sequer um nacionalismo, digamos, defendido por empresários nacionais. No Brasil se discute muito, por exemplo, a privatização. privatização é um nome errado, porque na realidade é uma desnacionalização. Não há nenhum empresário nacional disposto, pode ser que algum compre o bondinho do pão de açúcar ou algo assim, nem isso, mas que vá comprar o setor elétrico ou os poços de petróleo. Na realidade, privatização significa desnacionalização. E a bandeira da extrema-direita incluiu, entre outras coisas, não é o único fato, mas incluiu uma privatização extremada, uma privatização levada a um nível que nunca ocorreu antes no Brasil, mesmo o período talvez mais, bom, talvez do governo Fernando Henrique um pouco, o governo Córdoba um pouco, mas nada semelhante ao que está sendo pregado aqui. Então, é uma curiosidade que, digamos, a extrema-direita no Brasil tenha também essa característica que você aponta na Espanha de ser uma extrema-direita não nacionalista. Nacionalista apenas, digamos, nos símbolos, mas não nacionalista na substância. Mas há um outro ponto interessante, e aí talvez haja uma diferença, não sei até que ponto a diferença é uma diferença real ou uma diferença de percepção, mas eu acharia talvez importante destacar, pelo menos no nosso caso, e não foi o caso, pelo menos na sua colocação agora, é o papel de elementos de fora do país, elementos exógenos, estrangeiros, na extrema-direita no Brasil. A extrema-direita no Brasil, da mesma maneira que na Espanha, ela se serviu do conservadorismo. O conservadorismo não é a mesma coisa do que a extrema-direita, o conservadorismo acabou involuntariamente ou inconscientemente sendo um instrumento da ascensão da extrema-direita. Mas isso não ocorreu como um fenômeno puramente endógeno, isso ocorreu como um fenômeno ligado a uma tendência global. Uma tendência global, aí, digamos, seria muito difícil fazer uma análise detalhada de cada setor, mas que, mais ou menos, as pessoas identificam com a ascensão do capital financeiro no mundo e, digamos assim, aquilo que o Chomsky diz que, para o capital financeiro, a democracia, ela não só é inútil, ela, às vezes, é prejudicial, claramente prejudicial, quando, justamente, ela permite que as reivindicações das massas populares aumentem. Então, houve, me parece, algo indiscutível, se nós formos analisar a situação que ocorreu no Brasil, como ela evoluiu, houve um indiscutível interesse externo na mudança de regime no Brasil, primeiro com a derrubada da presidenta Dilma e, depois, com a prisão do presidente Lula, naturalmente, tudo isso ligado ao projeto, a um projeto progressista no país. Quer dizer, essa influência externa no Brasil, não sei até que ponto ela pode existir ou não na Espanha, é algo, a meu ver, determinante. Claro que se valendo também de preconceitos e divisões das elites brasileiras. Isso não se passou através de uma ocupação estrangeira, se passou através de uma hegemonia intelectual, através de muitos instrumentos, inclusive econômicos, certamente, de acordos políticos, de acordos judiciais, etc., mas se valendo também da... mas sem uma ocupação de fora direta. Então, a ligação entre a atitude das elites brasileiras e esse capital financeiro internacional é que gera uma situação que leva, num primeiro tempo, ao que pareceria apenas uma reação conservadora. E aí, eu acho que também tem que fazer uma diferença entre o que é a reação conservadora e o que é a extrema-direita. Sim, a reação conservadora serviu de instrumento à extrema-direita, mas não necessariamente ela visava a deixar que a extrema-direita chegasse ao poder. Eu acho que não há... não me parece que haja dúvida de que tudo que ocorreu em plano judiciário e plano mediático para deslegitimar o projeto progressista encarnado pelo presidente Lula, pela presidenta Dilma e pelos partidos progressistas em geral. E todo esse esforço para deslegitimar foi feito com grande participação de interesses estrangeiros que se valeram do nosso judiciário, se valeram da mídia, se valeram, enfim, de todos os instrumentos, mas que talvez não pensassem não imaginassem que isso chegaria, digamos, a uma solução de extrema-direita. E aí entra um outro elemento também ligado ao que, creio que foi mencionado antes, que é o elemento do populismo. Eu acho que isso é uma questão ainda, talvez, em discussão, e esses termos, muitas vezes, também são enganosos. O populismo na Rússia czarista do século XIX tinha um sentido. O populismo de que eram acusados o Perón, Vargas, tem um outro sentido. O populismo da direita europeia, hoje em dia, tem um outro sentido. Então, é muito difícil você usar a mesma palavra para caracterizar. Como você disse, o Podemos, sim, é populista num sentido positivo. Eu acho que o lulismo, para não falar do PT exclusivamente, ele também não deixa de ser populista, num bom sentido. E qual é o sentido? O sentido de haver uma comunicação direta com as massas mais necessitadas, muitas das quais não estão organizadas. acho que uma das coisas que chama a atenção no Brasil e que impressionou muito, por mais que as pesquisas pudessem também estar erradas, é que o presidente Lula aparecia como um vitorioso fácil, em qualquer cenário que se desenhasse. Nos piores cenários, ele iria para o segundo turno e ganharia por uma enorme margem. E o que ocorreu é que mesmo nos lugares, nos estados, tirando o Nordeste do Brasil, em que o Lula ganhava, mas, por exemplo, nas periferias das grandes cidades, o vitorioso foi o candidato da extrema direita. Portanto, sendo capaz de captar, digamos, algum elemento de comunicação popular que nós temos que estudar e entender. Não adianta só negar. Claro que é horrível o que aconteceu, mas aconteceu, é real. Eu sou do Rio de Janeiro, fui quase candidato a governador do Rio de Janeiro, ainda bem que não fui. Mas não é para perder, porque não incomodaria de perder, mas é porque perderia de maneira humilhante, porque o candidato que ganhou a eleição no Rio de Janeiro, 15 dias antes da eleição, eu, que fui pré-candidato, nunca tinha ouvido falar no nome dele. Nunca tinha ouvido falar no nome dele. Então, digamos assim, a utilização desses novos meios de comunicação, do Facebook, do WhatsApp, do fake news, não só para destruir, mas também para construir um candidato, é um fenômeno extraordinariamente novo e que precisa ser estudado e entendido. Por que eu digo que tem que ser estudado e entendido? E não é só que tem que ser estudado e entendido do ponto de vista técnico, não é como é que isso chega, mas tem que ser estudado e entendido do ponto de vista psicológico, porque o que mais me espanta não é que tenha havido fake news, as fake news são tão absurdas, já devem ter falado aqui hoje de manhã, não vou precisar repetir, mas senão são conhecidas, mas o que é espantoso é a vulnerabilidade das pessoas às fake news. Então, qual é o fenômeno que explica isso, essa predisposição a aceitar, inclusive entre muitas pessoas que teriam votado no Lula, aparentemente, a aceitar essas fake news e aceitar essas comunicações? Isso é algo que é preciso estudar, estudar com maior profundidade. se nós não entendermos isso, nós vamos continuar. Não é para a gente fazer a mesma coisa, mas a gente tem que entender isso. E entender, inclusive, um fenômeno que é curioso dentro desse processo, é que essas fake news, elas se caracterizam, aliás, o nazismo tradicional também tinha essa característica, evidentemente, com os condicionantes tecnológicos da época. Ela não se dirige à razão, ela se dirige somente à emoção. O conservadorismo tradicional, a gente pode discordar dos argumentos deles, mas ele se dirige à razão. Então, você pode contrapor um discurso ou outro discurso. O que a direita populista fez no Brasil não tem discurso. Então, não há o que se contrapôs. Você pode acreditar ou não acreditar. Então, é um fenômeno totalmente diferente. Não é discutir e concordar ou não concordar, mas é acreditar ou não acreditar. E o acreditar ou não acreditar depende muito menos do que está no conteúdo do que quem manda. Então, há um fenômeno, quer dizer, há uma regressão, outro dia eu falei disso, porque a pessoa ficou muito irritada, há um fenômeno de regressão quase à idade média do argumento da autoridade. É porque você acredita, e eu assino que a autoridade não é necessariamente quem está no poder. A autoridade é o tio, a autoridade pode ser um líder religioso, eu não vou aqui distinguir entre as religiões quais são, mas de qualquer maneira. Como a mensagem vem daquela liderança religiosa, ela é intrinsecamente verdadeira, ainda que ela diga coisas totalmente absurdas. Então, com isso, eu digo isso porque eu vejo que as pessoas, nós não exploramos suficientemente o discurso disso ou daquilo, nós não fizemos uma exploração. Está certo, isso é verdade, eu também concordo. Eu acho que, por exemplo, tínhamos que ter discutido mais emprego, discutido coisas que mais evidentemente interessam às pessoas, mas não teria sido suficiente, na minha opinião, porque eu acho que a maneira como as coisas estavam colocadas, o discurso racional, que é uma característica intrínseca da democracia, você pode ter um discurso mais à direita ou mais à esquerda, mas tem um discurso. Claro que também entra um pouquinho de fake news, sempre entrou, isso não é uma coisa que foi inventada agora. O Cambalatio, o século XX, como é que tem a letra do Cambalatio que sempre foi, sempre foi, o mundo é uma porqueria, não sei o quê, sempre teve, mas não nesse nível, não nesse nível e não dominantemente. Então, você tem um problema real, e aí, é curioso, porque aí eu acho que há, a presidenta, que honra aqui ter sua presença, e aí, vou ter que refazer o meu discurso para melhorar um pouquinho, e aí é preciso ver o seguinte, enquanto eu acho que, digamos, o establishment profundo da potência hegemônica agiu para que para que uma opção progressista fosse alijada, e foi o processo que levou ao impeachment da Dilma e que levou à prisão do Lula, na minha opinião, contando com apoio, naturalmente, das elites locais, do poder judiciário local, do meio local, etc. Mas não foram os mesmos, do ponto de vista externo, quer dizer, há diferenças também entre eles que apoiaram a vitória do Bolsonaro. Aí você já tem que procurar outras fontes de poder que são ligadas também ao capital financeiro, mas que representam tendências um pouco diferentes, que é, digamos, o estilo Banner, o Trump, que abertamente, visto como um líder e um exemplo, eu me lembro que, quando o Trump foi eleito, eu estava viajando, eu acho que eu estava na Espanha, e a carta capital me fez um, queria que eu escrevesse um artigo, eu falei, que eu tinha sido ministro das Relações Exteriores aqui, não queria que eu tivesse feito um artigo, eu falei, eu não posso fazer um artigo, mas tem uma entrevista, eu falei, então vamos. Aí eu falei, o pior do Trump é o exemplo, o pior do Trump é o exemplo, não é o que ele vai fazer com relação ao Brasil, um pouco mais protecionista, um pouco menos protecionista, tem sempre essa discussão que é melhor, que é pior para o Brasil, os democratas, os republicanos, do ponto de vista econômico, mas não é isso, o problema é o exemplo, que se na maior, dita, a maior democracia do mundo, uma pessoa como o Trump, eleita, ela pode ser eleita em qualquer outro país, e é muito significativo, eu tendo, tá, três minutos, é muito significativo que, agora no Brasil, acaba de se realizar um evento aqui, em Força do Iguaçu, de uma internacional conservadora, porque isso também é uma novidade, os conservadores não eram muito internacionais, isso também é uma coisa que é preciso, mas de uma internacional conservadora, que inclui pessoas do tipo, digamos assim, do Partido Popular, talvez o mais, pior, só o pior do Partido Popular na Espanha, mas inclui uma extrema direita que tem totalmente outro tipo de característica de ação. e é interessante que tenha sido dito, acho que por um líder chileno, se não me engano, que está à direita do Pinheira, que a vitória do Bolsonaro é um grande exemplo, então, quer dizer, e os exemplos vão piorando, essa pessoa, essa pessoa deve ser pior ainda, se é que é possível, mas, enfim, o fato é que o exemplo do Trump gerou já aqui, em grande medida, não só pelo exemplo, mas pela maneira de atuar na política, e eu volto a dizer, não só através dos meios técnicos, mas também para o apelo à emoção fácil, à emoção direta, e, no fundo, também o apelo ao argumento, não da razão, mas da autoridade. Então, isso é um fenômeno novo que nós temos que estudar. Isso acho que se aplica tanto à extrema direita europeia quanto à brasileira, embora as ligações com o exterior talvez sejam distintas e requeram uma análise maior. Mas, eu falei muito, até agora, inspirado aqui pelas suas palavras, e acabei não abordando o tema mais imediato, que são as respostas democráticas e progressistas. Mas eu acho que os franceses dizem, pois, ele é problema se ele resúder. Se nós não conseguirmos colocar o problema adequadamente, nós não vamos conseguir resolvê-lo. Quer dizer, a vontade é importante, mas a vontade não é suficiente. Nós temos que entender o que está acontecendo. Inclusive, entender, creio eu, no Brasil, a diferença do Brasil. Claro que tem ali uma área meio cinzenta, mas o conservadorismo comum e a extrema-direita. Eu acho que no Brasil, hoje, você tem uma aliança indiscutível dos setores mais conservadores, se for ver do lado econômico, que é uma grande parte do agronegócio, que, aliás, é paradoxal, porque se beneficiou muito dos governos do Lula e Dilma, porque as exportações brasileiras aumentaram enormemente nesse período, mas eles não querem saber. Eles estão mais preocupados com um sem terra que pode ficar com um milímetro do território que eles acham que é deles ou que vai ser deles, ou com os ambientalistas que vão proteger, estão mais preocupados com isso do que com os bilhões de dólares, eu sei que participei disso, não dos bilhões de dólares, daqui a pouco me volta na cadeia, dos bilhões de dólares que eles ganharam vendendo carne para o mundo árabe, vendendo carne, vendendo soja para a China, vendendo carne para a Rússia. Então, há uma ligação entre eles e entre o movimento também religioso, muito forte, que tem esse argumento da autoridade. Não há outra explicação para a vitória de certos candidatos, como, por exemplo, no caso do Rio de Janeiro. Então, eles não agiram só no negativo, para desqualificar o adversário, mas eles agiram também de uma maneira capaz de propulsionar nomes desconhecidos, desconhecidos, coisa que também nunca tinha se passado antes na política. Antes, quem ia votar no desconhecido votava no cacareco, que era o nome de um rinoceronte aqui, não era um rinoceronte, algum hipopótamo, sei lá, aqui de São Paulo, ou no Tiririca, porque era palhaço, então, dessa vez, não, eles votaram em uma pessoa indicada explicitamente por essa aliança da direita mais conservadora. E o que fazer, então? Eu acho, aqui, vou falar, eu acho que é o seguinte, nós temos várias contradições e uma coisa é você ter a extrema-direita subindo, como é o caso na Espanha, começando na Andaluzia, especialmente, porque eu entendi, outra coisa é você ter a extrema-direita no poder. Se você tem a extrema-direita no poder, eu acho que também, digamos, a sua análise não pode desconhecer isso, porque, no momento que a extrema-direita está no poder, de todas as contradições que existem entre ricos e pobres, negros e brancos, porque no Brasil o problema racial é um problema gravíssimo e subestimado, às vezes até pela esquerda, é um problema muito grave e de gênero também, mas eu acho que de raça ainda é mais forte, mas, além dessas contradições, você tem entre, digamos, um Estado democrático e um Estado onde você não tem nenhuma liberdade. E eu acho que o momento do Brasil exige, queiramos ou não, uma frente ampla-democrática em que a linha divisória, que você chamou de cordão sanitário, vai ter que se deslocar um pouquinho para a direita, porque, senão, nós não sobreviveremos. Eu acho que é isso, dever número um numa situação pré-fascista ou profascista é a sobrevivência. E é em função dessa sobrevivência que nós temos que tratar a nossa estratégia política. Muito obrigado. 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 Bom, gente, obrigado. Embaixador César Amorim. Bom, coordenar uma mesa dessas nunca é uma, digamos assim, um papel tão simpático, mas eu usei do poder de coordenador da mesa para dar mais três minutos para os dois primeiros companheiros. Então, obviamente, vou dar mais três minutos para os... Três? Três e três. Três e três. Então, agora, companheira Isabel, já sabendo que eu vou te avisar aos 15, e você terá mais três minutos. Está bom? Por favor. Então, em primeiro lugar, muito obrigada, muito obrigada pelo convite. Queria agradecer à Fundação, ao Comitê. E já que se falou aqui em feminismo, e feminismo, desde logo, como forma de fazer política, eu queria só começar com esta nota. Eu ontem cheguei a São Paulo e fui visitar a Ocupação 8 de Maio, que faz parte do movimento Luta pela Moradia. e conheci mulheres absolutamente extraordinárias, mulheres que fazem parte deste movimento de ocupação. São elas a força deste movimento, que reestruturam aqueles complexos completamente abandonados e, com isso, ganham uma morada, o que é absolutamente essencial para todos os efeitos, desde logo, para os seus direitos sociais. e ouvi histórias absolutamente incríveis. Falei com uma mulher que disse que o Lula libertou o seu pai, que fazia parte dos movimentos dos sem terra e que aos 80 e 80 anos finalmente teve direito a uma casa. E disse-me que a presidenta Dilma libertou-a da segunda forma de escravatura com a lei do trabalho doméstico. Falou-me de como era a sua vida antes dessa lei, trabalhando das 6 da manhã até à meia-noite, folgando de vez em quando de 15 em 15 dias. E ao ouvir estas mulheres a falar ontem, eu lembrei-me muito delas quando na intervenção no painel anterior se afirmou que as mulheres vão ter um papel fundamental na resistência. E ontem isso foi evidente. E também me lembrei que, por mais que o governo Bolsonaro tenta pagar o papel das mulheres das mulheres da periferia, das mulheres pobres, das mulheres negras, há quem não se esqueça delas e de quem consiga simbolizar todas as pautas dessas mulheres no seu próprio corpo. E não por acaso, a mulher do ano para a revista Time foi a Mariel Franco e por isso eu queria dizer Mariel presente. eu queria realmente ir ao tema as respostas democráticas e progressistas e dizer que acho que é quase irónico estarmos a celebrar os 70 anos da Declaração Universal dos Direitos do Homem e verificar que a evolução dessa declaração e a minha área de ensino sempre foi o direito constitucional foi uma evolução no sentido de dar-se primeiro primazia aos direitos civis e depois tomar-se consciência de que não há uma primazia dos direitos civis sobre os direitos económicos, sociais e culturais. Aliás, a minha tese foi precisamente sobre isso. A ideia de que os direitos civis são indissociáveis dos direitos económicos, sociais e culturais e que não há uns que tenham mais importância do que outros. E de resto, isso mesmo foi consagrado no direito internacional no sentido de eles serem indivisíveis. A ideia de que na pobreza somos todos escravos e portanto não vale a pena proclamar o direito à livre circulação se depois ninguém tem o direito à habitação ou o direito à saúde ou qualquer direito social básico. E eu penso que uma das questões que está em causa e eu vou tentar não repetir argumentos que já foram aqui invocados é que subitamente estamos a regredir historicamente e a pormos em causa essa indivisibilidade dos direitos humanos. E a agenda conservadora um dos pontos da agenda conservadora e da agenda fascista é precisamente o apagamento o esmagamento dos direitos sociais e o endeusamento do capital que leva à hiper liberalização através de um enorme poder atribuído ao homem branco da submissão das minorias aliás uma das frases do Bolsonaro foi que as minorias têm é de se submeter às maiorias foi isso que ele disse que é a negação da essência da democracia os direitos fundamentais como se explicou do Orgain são contra maioritários os direitos das minorias são contra minoritários e portanto ele afirmou a essência da não democracia e portanto eu acho que isto tem fortalecido o fascismo em ação esta ideia de que faz parte é legítimo a um campo político defender que os direitos sociais não fazem parte da sua agenda ora isso já tinha deixado de ser legítimo é evidente que a esquerda dava sempre mais primazia aos direitos sociais do que a direita mas no campo democrático nenhuma das vertentes a direita ou a esquerda poderia deitar para o lixo os direitos sociais e o que está a acontecer neste momento é uma regressão histórica aos tempos em que ainda não se tinha avançado para a redação do pacto dos direitos económicos sociais e culturais pergunta-se o que fazer eu acho que é importante eu aqui dar nota do que aconteceu no caso português no caso português nós não tivemos uma ascensão de uma extrema direita tivemos um governo de direita que foi uma coligação dos dois partidos da direita portuguesa que teve que cumprir um programa de intervenção externa altamente liberal e restritivo dos direitos sociais mas foi um governo punitivo um governo altamente liberal e que utilizou esse programa como pretexto para pôr em prática a sua verdadeira ideologia de corte nos direitos sociais de ataque aos mais pobres de ataque à função pública de despedimentos de destruição dos direitos laborais e aquilo que aconteceu foi que os objetivos que essa direita queria cumprir que era de um rigor orçamental de cumprimento dos déficits impostos pela União Europeia nem sequer foram cumpridos e quando chegamos às eleições de 2015 de facto o PSD o partido maior da direita ganhou as eleições mas nós em Portugal não temos um sistema presidencialista temos um sistema semipresidencialista em que quem governa é o governo e o governo tem a sua legitimidade depositada no parlamento e o que aconteceu é aquilo que eu penso que pode ser uma das respostas contra uma resposta democrática e progressista contra movimentos extremistas ou de extrema direita ou movimentos totalitários sejam eles quais forem o que aconteceu foi que pela primeira vez na história democrática portuguesa deixou de haver um monopólio da direita para fazer alianças parlamentares e chegarem ao poder ou seja desde a revolução portuguesa que foi em 1974 havia um monopólio da direita ou do centro-direita para ser poder foi a primeira vez que partido socialista ao qual eu pertenço partido comunista partido ecologista aos verdes e bloco de esquerda se sentaram à mesa respeitando as suas diferenças e disseram temos que esquecer as nossas diferenças e pôr um travão a esta austeridade a esta política punitiva das pessoas mais fracas esta política que está a roubar reformas a roubar pensões a roubar salários a privatizar numa fúria desenfriada setores essenciais da sociedade e vamos formar governo parecia impossível a primeira vez que ouvimos falar nisto a verdade é que os partidos sentaram-se à mesa o partido socialista cede evidentemente o partido maior é o partido que está no governo e os restantes partidos da esquerda apoiam o partido socialista no parlamento e assim formou-se aquilo que foi designado para nos ofender a geringonça mas como disse na altura o primeiro-ministro António Costa é geringonça mas funciona e nós acabamos nós acabamos por adotar o termo carinhosamente fizemos aquela UNIT como fazem as minorias sexuais e acabamos por adotar o termo e a verdade é que nós temos divergências entre nós é evidente que o partido socialista não é o partido comunista o partido comunista não é o bloco de esquerda e posso ir à roda e é exatamente a mesma coisa mas tínhamos e temos um objetivo comum tínhamos o objetivo de pôr fim àquela austeridade de reverter aquelas políticas e tínhamos acordos firmados entre o partido socialista e o partido comunista entre o partido socialista e o bloco de esquerda para devolver salários para devolver pensões para pôr em prática um conjunto de medidas progressistas que representavam o mínimo comum sobre o qual estávamos de acordo e cumprimos esses acordos na verdade na altura davam-nos um mês de vida anunciaram o diabo e vamos no quarto orçamento de estado aprovado e curiosamente conseguimos cumprir não só os acordos que firmámos com a esquerda como conseguimos cumprir os objetivos terríveis do meu ponto de vista falo em nome individual violentíssimos impostos pela Europa a nível de déficit conseguimos cumprir todos os objetivos a que temos de nos comprometer a que estamos comprometidos conseguimos retirar Portugal do procedimento de déficit excessivo não estamos sujeitos a nenhumas sanções e portanto nós conseguimos fazer isto eu devo dizer que esta agenda que teve a ver com pensões com reformas com salários com prestações sociais que tinham sido revogadas prestações sociais absolutamente fundamentais para os mais pobres dos mais pobres como o complemento solidário de idosos ou o rendimento social de inserção a subida do salário mínimo que muitos disseram que iria ser a destruição do tecido empresarial a devolução do subsídio de natal perinteiro e do subsídio de férias a questão fundamental da reposição do direito à interrupção da voluntária da gravidez tal como ele existia antes da maioria direita no último dia último dia de vida no parlamento ter alterado de forma tão drástica e tão burocrática que atirava de novo as mulheres pela clandestinidade e era uma traição ao referendo de 2007 devo dizer que foi o projeto de lei número um de todos os partidos de esquerda quando chegámos ao poder o projeto de lei número um foi repor o direito das mulheres interromperem a gravidez por sua vontade até às 10 semanas e voltar à normalidade e é uma lei que eu penso que é essencial uma lei que existe desde 2007 e é uma lei que tem a ver com um ganho importantíssimo na luta contra fenómenos como o que estão a acontecer agora no Brasil com Bolsonaro é que ganhar a luta do aborto é também ganhar a luta da laicidade do Estado isso é essencial é essencial é evidente todos nós respeitamos a liberdade religiosa mas é impossível ter uma agenda progressista com uma bancada evangélica como a que vocês têm no Parlamento é absolutamente impossível e portanto a vitória a luta pela laicidade do Estado é essencial agora também é preciso ter em conta que nós não vivemos num oásis é verdade que Portugal comparando com o que se passa no resto da Europa que já foi aqui descrito nomeadamente o facto de haver já partidos de extrema direita em 10 governos europeus Portugal neste momento beneficia de uma boa conjuntura económica internacional e as coisas podem mudar e o governo ser obrigado a tomar medidas menos agradáveis à população e há um cenário criado a partir daí para que as coisas possam mudar eu acho que é sempre essencial como já foi aqui dito defender a agenda social defender os trabalhadores defender as mulheres evidentemente ter uma política anticorrupção de esquerda e não deixar essa pauta como vocês dizem para a direita como se eles tivessem uma espécie de ascendente moral sobre isso basta olhar agora para o governo de Bolsonaro ter uma política de segurança de esquerda mais uma vez não deixar essa pauta apenas para a direita mas ter uma política democrática de segurança e haver uma verdadeira educação cívica nas escolas relativamente ao que é a história o que é que foi a nossa história saber qual é que é o nosso passado porque eu acho que é essencial conhecer o nosso passado para as pessoas perceberem quando ouvem um discurso fascista um discurso como foi o discurso de Bolsonaro como foi o discurso de Trump perceberem que aquilo são ecos de uma história que já existiu são ecos de uma história que já existiu e portanto é fundamental que haja uma escola não é uma escola com partido é uma escola que toma partido pela democracia e pela história é uma coisa diferente isso é absolutamente essencial haver essa educação eu penso que aí tem-se falhado e há outra coisa que para mim é um perigo que nós estamos a enfrentar também em Portugal é verdade que não existe uma extrema direita com a força que existe nos outros países já aqui referidos mas existe uma agenda em curso existe comunicação social existe financiamento para isso e para desvirtuar os partidos de centro-direita e o partido mais à direita que é o CDS para que eles se tornem o mais hiper-liberais possíveis e o mais conservadores possíveis e essa agenda existe essa imprensa existe e esse dinheiro existe e há a tentação que se vai verificando aqui e ali por parte dos líderes desses partidos no caso um homem no outro caso uma mulher de ao darem determinadas respostas políticas até a perguntas que os jornalistas lhes fazem não responderem tanto por convicção ainda estou nessa esperança mas responderem já a pensar no eleitorado que está por detrás dessa agenda radical em vez de expulsarem esse eleitorado radical têm medo de o perder e portanto eu devo dizer que foi com repugnância que vi os líderes da direita portuguesa quando perguntados sobre em quem é que votariam se estivessem no Brasil disseram que se absteriam disseram que se absteriam todas as pessoas da esquerda evidentemente disseram que votaram a Haddad e eu lembro-me bem que quando foi o caso da França quando foi o caso da França evidentemente nenhum partido desde o CDS que é o mais à direita até ao Partido Comunista e ao Bloco de Esquerda nós não temos nenhuma proximidade pelo menos à esquerda com o Macron mas evidentemente apelámos ao voto ao Macron porque entre um democrata e uma fascista era o que tínhamos de fazer naquele momento e lembro-me bem das críticas que sofremos por demorarmos mais de um dia a endereçar esse apoio mas a verdade é que não foi unânime entre os políticos e políticas em Portugal esta escolha evidente entre um democrata um homem digno um homem do lado do espaço democrático goste ou não se goste do PT no meu caso eu gosto seria de coração e uma pessoa que estava claramente no campo antidemocrático com apego à ditadura militar com apego à tortura um homem que deveria representar tudo o que alguém que seja líder ou um político no ativo numa democracia deveria rejeitar e portanto aquilo que eu acho que nós devemos fazer é apostar sempre nisto nesta defesa destes direitos e devemos assumir assumir que estas novas formas de comunicação vão ter cada vez mais força e nós temos que estar prontas para ela não vale a pena não estarmos prontos e em momentos de crise em momentos em que possa estar em causa a vitória de um fascista temos de pôr as diferenças de lado e temos de unir os democratas e os progressistas de esquerda temos de fazer isso porque pessoas que tiveram o poder da palavra em momentos decisivos como o Fernando Henrique Cardoso ou como o Ciro perderam o momento histórico da vida deles perderam o momento histórico da vida deles e eu queria já deve estar a acabar o meu tempo queria terminar só a dizer o seguinte o fundador do meu partido e um dos fundadores da democracia portuguesa o Mário Soares dizia sempre que só é derrotado quem desiste de lutar e há outra coisa muito importante para mim que eu tenho a certeza que ninguém dá-se a odiar o ódio aprende-se e há formas muito eficazes de aprender a odiar odiar o negro odiar a negra odiar a lésbica odiar o gay também é por isso que é importante não largar essas pautas essas causas a causa dos LGBT essas pautas que os jovens querem mesmo que os partidos de esquerda agarrem e nós agarrámos essas pautas o Partido Socialista agarrou essas pautas o Partido Comunista agarrou essas pautas o Bloco de Esquerda também fizemos toda essa agenda e é importantíssimo desaprender o ódio também é difícil desaprender o ódio também é difícil mas como eu dizia só é vencido quem desiste de lutar Lula livre definitivamente o Lula livre Muitíssimo obrigado Isabel apenas um aviso antes de passar para o companheiro Javier amanhã 11 do 12 o uso do crachá é obrigatório por isso não se esqueçam porque nós não temos como substituir os crachás então acho que por motivos óbvios nós temos que sabemos porque que precisa usar o crachá e precisamos guardar para usá-los amanhã companheiro Javier por favor eu vou falar em espanhol meu portunhol é muito ruim mas vou falar devagar em primeiro lugar tem intérpretes eu sei eu gostaria de agradecer pelo convite da Fundação Porteo Abrão um convite irmão irmão da Fundação Liber Serenê da Frente Ampla do Uruguai e naturalmente o Comitê Internacional Lula Livre ao qual eu também pertenço no Uruguai eu faço parte desse comitê também gostaria de agradecer e também as minhas companheiras meus companheiros do PT e temos participado de tantas histórias juntos o fato de estar aqui é um gesto político é um gesto de reivindicação de uma tarefa comum das esquerdas da região e também para prestar um depoimento e participar e acompanhar e fazendo parte é uma breve apresentação para responder ao chamado que nós recebemos em três momentos o momento político que vivemos para realizar uma reflexão coletiva com grandes características claro um segundo momento que é por ocasião do 70º aniversário da Declaração de Direitos Humanos e nós propomos uma declaração de democracia e direitos humanos o terceiro momento se refere a alternativa que a esquerda tem e o que o progressismo tem para os desafios atuais da democracia sobre o primeiro momento político que nós vivemos eu vou dar só algumas características gerais eu acho que devemos ver qual é a base material da sociedade capitalista hoje para ajudar a compreender o processo político que estamos vivendo atualmente no mundo estamos em uma sociedade em um modo de produção capitalista que se sustenta mas também se transforma no modo de produção isso não é novo não é a primeira vez que acontece no processo capitalista hoje para exemplificar ele está identificado pela robotização e a economia de plataformas que muda a base da economia da sociedade e as relações de produção isso tem a ver com nossas próprias formas de organização social a internet das coisas que já existe e a inteligência artificial que desafia os humanos é um processo de transformação profundo dentro do modo de produção capitalista isto gera transformações também em nível da consciência da sociedade da organização da sociedade eu vou mencionar apenas dois aspectos que me parecem que caracterizam a situação pensando isso a partir das pessoas de carne e osso de cada um de nós quando vivemos essa situação de forma cotidiana existe medo seres humanos sempre tiveram medo da mudança e hoje o medo nessas transformações é medo das perdas as perdas de trabalho perdas do que nós tínhamos e até do que nós não tínhamos isso é uma bandeira da direita hoje o medo de certos valores sacralizados naturalizados valores da família da estabilidade de uma família única como dizia a Maria do Rosário hoje essa coisa estereotipada e sem dúvida nós vivemos em um mundo de incertezas isso está mais presente do que nunca nas nossas sociedades e essa é a incerteza que nós temos sobre o nosso futuro vamos traduzir isso a nossa vida cotidiana vamos pensar no futuro dos nossos filhos que escola como vai ser a escola como é que eles vão viver qual será o mundo deles que vão respirar se é que vai ser respirável a resposta a partir da direita em grandes características tem sido a capitalização do descontentamento a organização do descontentamento aproveitar aproveitar esse descontentamento a resposta tem sido proposta a partir da direita de novo a irracionalidade ao emotivo a apelação a simplificação a caricatura da realidade é muito fácil canalizar isso e junto com essa incerteza da apelação ao irracional os falsos deuses da segurança não importa se somos os crentes ateus agnósticos mas é a busca de uma certeza que que nós que volta a imperar na sociedade e novamente o ser humano cria a Deus a sua imagem e semelhança são os falsos deuses da segurança esses que aqui aqui se fala dos valores tradicionais e o que é ainda mais perigoso das identidades sobretudo as nacionalistas isso leva ao abandono como você dizia há pouco do estado laico e e volta a ser proposto um estado de moral como se houvesse uma escala de valores morais que se pudesse conhecer objetivamente é o abandono do estado laico não há no Brasil 50 milhões de fascistas não existem o que existe é uma população que tem incertezas que vive seus medos e que talvez nós não fomos capazes de reverter e de traduzi-los em termos de mobilização e coesão eu lembro Jorge quando na Argentina diziam vão todos embora uma vez mais isto não é novo a democracia ameaçada não há projetos coletivos e nos propõe esses outsiders da política um outsider de 27 anos no parlamento aqui no Brasil bem é mas surge esse discurso da renovação os macrons os novos salvadores o próprio Trump antissistema sim claro essa espécie de salvadores e essa é uma afirmação da antipolítica a negação da política como forma de estruturar a sociedade vocês não ouviram isso aqui em São Paulo Porto Alegre Belo Horizonte de Recife vocês ouviram estamos cansados de política não queremos saber mais nada da política a direita aposta pela não mobilização política da sociedade porque é uma forma de controle porque é uma forma de realizar projetos hegemônicos e simultaneamente a violência como forma da política a violência que destrói que constrói inimigos eu fiz um catálogo das besteiras do presidente eleito aqui do Brasil que desde 97 está dizendo bom até na revista Playboy eu pesquisei para ter assim um órgão de imprensa muito importante mas que já nós vamos expulsar os negros vamos matar os negros vamos expulsar os inimigos ou seja gera violência gera polarização eu gostaria de lembrar dois textos Maluf grande escritor liberal radicado na França que fala da identidade assassina como se constroem as identidades por exclusão dos outros a reflexão sobre a Marte desenhos sobre os outros é preciso repensar as lógicas de identidade geradas pelos inimigos cuidado nós da esquerda também construímos nossos inimigos não vamos ser nós também funcionais para a construção da violência na sociedade a partir da estigmatização daqueles que não coincidem conosco é um risco para nós também a polarização além de ser um risco estratégico segundo capítulo há 70 anos da Declaração Universal de Direitos Humanos eu não inventei isso todos somos produtos da nossa história do que nós acumulamos nenhum de nós descobre a roda hoje inclusive nosso pensamento é produto da acumulação das gerações anteriores no conhecimento acumulado há uma relação estrutural entre a democracia e direitos humanos inclusive os teóricos como Bobio que talvez tenha sido um dos vários pensadores da democracia do século XX que postulam uma democracia procedimental como regras de jogo da maioria terminam aceitando pré-condições da democracia claro que a regra da maioria é uma regra da democracia fundamental claro mas a maioria não legitima um discurso antidemocrático a maioria não legitima os princípios e valores que transmitem isso eu tive uma enorme briga por culpa de vocês quando eu fui fazer quando eu fiz essa crítica ao presidente eleito do Brasil porque me disseram mas a maioria da população elegeu ele mas a maioria não são fascistas já dizia Ibsen a maioria não consegue a razão pela própria razão não legitima o voto da maioria esse discurso antidemocrático de exclusão de violação dos direitos humanos é claro que os direitos políticos são a base da democracia mas segundo Bobio precisam de outros direitos que ele chama de pré-condições e a medida que são necessários fazem parte da democracia substancial e agora vou falar disso Jorge porque é um desafio os direitos de liberdade não há direitos políticos possíveis e não há construção da democracia sem liberdade de expressão de reunião de formação não existe isso inclusive na esquerda não há construção da democracia se esses direitos não estão presentes mas também existem as pré-condições das garantias dos mínimos vitais não há liberdade de pensamento não há liberdade de consciência com o estômago vazio que está roncando porque há fome porque nós temos crianças que não conseguem crescer suficientemente nas primeiras etapas de desenvolvimento pela desnutrição porque eles têm fome tem chumbo no sangue tem falta de uma nutrição adequada não há direitos políticos sem uma alimentação adequada e sem direito à educação bem vou terminar porque eu então não é suficiente refletir sobre a realidade não é só interpretá-la mas transformá-la como nós dissemos em uma tese há muito tempo qual é a alternativa das esquerdas no âmbito normativo dos valores como você mencionou não abandonar a defesa da democracia em todas as suas dimensões a dimensão política e social a dimensão liberal e civil reafirmar nossos princípios nossas nossas conduções históricas a honestidade ser de esquerda também é uma forma de vida é adotar alguns princípios que nos fazem nos comportarem honestamente em cada momento da nossa vida autocrítica também é importante com humildade e solidariedade no terreno estratégico unidade do pouco que esse paizinho esse paizinho aqui embaixo tem uma vista para o mar que só tem 3 milhões de habitantes ele pode nos ensinar é o valor da unidade aqui estão meus companheiros que são comunistas e socialistas democráticos e nós formamos há 50 anos a unidade das esquerdas e por isso estamos governando estamos já no quarto período de governo porque a unidade para nós é um valor essencial na construção da esquerda temos diferença claro que sim brigamos muito mas nós fechamos em um grande acordo que sem perder identidade e uma loja de colisão nós conseguimos construir um processo juntos nós não somos geringonças somos uma colcha de retalhos como dizem mas como essa colcha briga como a briga as esquerdas no âmbito das emoções porque nós estamos cheios de paixão porque a história nos dói porque somos filhos de desaparecidos de exilados de torturados a esperança a confiança que isso nos é ensinado pelo México o López Sobrador o exemplo de Portugal que é capaz de construir um governo progressista para além da unificação de forças colaborando na transformação e não se esqueçam da Bolívia que continua lutando vamos esperar que esses charruas lá de baixo lá no Uruguai nós sejamos capazes de renovar a esperança no próximo ano sobretudo com rebeldia esse é o desafio e a isso nós nos comprometemos bom gente são 15 e 12 então nós vamos fazer o seguinte nós vamos abrir para intervenções até as 15 e 40 para que dê tempo mais 5 minutos para os 3 companheiros fazerem o encerramento e a gente possa fechar as 4 então eu peço que quem puder falar menos de 3 minutos é ótimo porque senão as 15 e 40 muita gente vai ficar com o crachá sem falar está certo? então eu vou começar pela ordem aqui companheiro que primeiro entregou foi companheiro e o avi peraí vamos lá vamos lá 3 minutos mas se for menos é melhor porque a gente vai a gente vai dar mais oportunidades certo? o microfone aqui por favor seu crachá vou falar em português com sotaque bem forte sou do partido comunista israelense levo saudações revolucionários e Lula livre do meu partido a gente enfrenta já faz 10 anos de extrema direita no poder e a gente enfrenta dificuldades muito fortes lá não só na diminuição dos direitos democráticos no país mas também a dificuldade em fazer uma frente ampla porque tem forças também no centro centro-esquerda que estão olhando para a direita eles querem ter um discurso de segurança ter um discurso religioso que às vezes tem essa tendência quando a pessoa tem que ganhar o poder fazer um puxar o saco das pessoas da direita e essa dificulta muito e essa tem que tomar cuidado em qualquer frente que a gente coloca ou tenta de fazer mas tem sim uma luta bem bem forte contra a ocupação da Palestina de Israel contra a Palestina e das missões que os Estados Unidos delega para Israel fazer para esses interesses locais que eles têm no Oriente Médio agora só agora eles lançam Israel para fazer uma operação em Líbano para segurar os interesses americanos contra o Irã contra o Assad na Síria e contra Hezbollah em Líbano e eles lançam os exércitos israelenses para fazer essa tarefa convencendo o povo de Israel que esses interesses deles e essa é uma coisa que dificulta muito porque o centro-esquerda na hora fala se a segurança de Israel a gente agora desce todas essas placas porque a gente são patriotas mas essa também é muito importante dividir entre o governo e o povo e essa coisa que é bem mais importante quando a gente fala sobre Israel que tem essa tendência de criticar todo Israel ou fazer o boicote até e esquecer que tem um povo lá que metade dele quer paz e que nem agora Roger Waters queria fazer um boicote sobre o Brasil eu achava muito absurdo que durante a ditadura militar aqui o Mercedes Sosa o show que ela deu no Brasil foi um crack que ela fez na força da ditadura e essa é uma coisa que a gente não precisa lutar contra o BDS a gente tem que respeitar o BDS mas a gente tem que também lembrar que tem povo lá que está resistindo e que no mundo a gente não percebe que tem esse poder eu sou neto de sobreviventes do holocausto sou três tenho três passagens para o Auschwitz como gay como comunista e como judeu sou um némesis da extrema direita e eu estou ativo nessa criação de uma frente ampla trazendo as saudações dos nossos povos lá e falando Lula livre obrigado obrigado Andresa Andresa depois Pietro sempre lembrando quem puder falar o menos boa tarde gente eu não falei antes eu sou do movimento sem teto sou da coordenação nacional de entidades negras e do movimento antiproibicionista eu escrevi porque eu escolhi falar por causa da tradução é um desafio geral da esquerda mundial repensar suas formas de organização política de modo a dar conta de incorporar as suas estruturas os formatos mais recentes de movimentos populares percebendo que são desdobramentos de nossas próprias ações que permitiram que novas identidades e novos modos de ação identitária emergissem em busca de direitos de espaços de poder e efetivamente de poder de decisão estamos ameaçados de nos tornar ultrapassados diante da rapidez de adaptação do capital na era tecnológica e seu uso da comunicação na política precisamos modificar nossa forma de ação internacional reunindo partidos organizações internacionais grupos de resistência em torno de um levante anticapitalista progressista por democracia popular e pela agenda de direitos humanos não estamos apenas disputando governos estamos disputando grandes mudanças no sistema de decisão da democracia por parlamentos com cadeiras cativas para os movimentos populares que nos protejam dos sequestros que os grupos de defesa do capital nos impõem ao vencer eleições descontinuando processos e impondo grave regressões quero encerrar dizendo que a democracia tem que ser o poder das organizações populares e de toda sua diversidade sem mais a oposição direita e esquerda democratas republicanos comunistas capitalistas para concluir pelo fim das polarizações por uma política em busca de consensos amplos e decisões duradouras integrais e universais para inaugurar uma nova era onde os políticos sejam substituídos pela política obrigado companheiro Pietro seu crachá depois volta para o mar sim companheiros boa tarde eu vou falar em português mas eu represento as forças colombianas presentes no foro de São Paulo e especialmente ao partido comunista colombiano levando em conta aquilo que temos escutado hoje na parte da manhã e a exposição da mesa dos companheiros que estão na mesa me parece que há alguns pontos que vale a pena destacar na perspectiva dessa resposta contundente que precisamos dar a estes elementos fascistoides que temos no continente a primeira questão que me parece importante é resgatar a experiência de unidade se bem é certo que nós temos avanços destes amigos do fascismo destas democraturas que vem se gerando na América Latina a verdade é que nós também temos respostas e gostaria de comentar que depois de um longo e doloroso processo de paz não sem dificuldades e sem problemas de conversações realizadas em Havana a esquerda na Colômbia obteve a maior quantidade de votos em uma batalha eleitoral muito difícil e com muitas adversidades contra um governo que já faz tempo tem essa conotação fascista é através da unidade das forças políticas democráticas que conseguimos logo após várias tentativas explorando caminhos métodos conversações é um processo difícil mas é possível e é a partir dessa análise dessa metodologia da exploração de possibilidades que nós conseguimos avançar então me parece que há elementos importantes e positivos de resposta mais que como diria algum companheiro na reunião do foro de São Paulo neste momento a unidade é uma questão de sobrevivência política e é o que nos permite passar da resistência à alternativa a segunda questão que me parece extremamente relevante é a discussão do cenário de paz e de segurança regional essa reunião que foi feita em Foz de Iguaçu vem acompanhada de uma proposta muito concreta de criar uma espécie de tenaza uma espécie de fechamento das propostas e dos governos populares que na América Latina ainda temos ainda nós temos Nicarágua ainda nós temos Venezuela ainda nós temos Cuba é preciso avançar portanto em análise da paz regional da manutenção da segurança regional e avançar também na defesa daquilo que foi construído nos processos de integração em particular as propostas de UNASUL e da SELAC que ainda são muito válidas e na contramão daquilo que pretendem nos fazer passar como unidade que é a OEA e por último a defesa do Estado de Direito da Constituição e da Legalidade por quê? não porque nos comprometemos com a democracia liberal mas porque isso nos permite acumular forças neste momento para uma transformação de maior fôlego neste momento que mais pesa por sobre as lideranças é essa violação das garantias processuais orgulhosamente eu faço parte da Associação de Juristas Brasileiros pela democracia embora não sendo brasileiro mas importante como esta articulação internacional nos permite avançar os corruptos e a corrupção é a maneira como o capitalismo se reproduz e sobrevive os corruptos são eles por isso Lula livre companheiros obrigado Lula livre Walter Pomar depois Maite 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 Bom, boa tarde meu nome é Walter Pomar eu sou professor de relações internacionais na Federal do ABC queria fazer um comentário sobre essa polêmica acerca do cordão sanitário cordão sanitário é um termo gozado porque eu lembro de ter lido isso pela primeira vez para falar do cerco que foi estabelecido contra a União Soviética contra a Revolução Russa portanto era para não deixar sair mas foi usado aqui pelo nosso amigo do Podemos no sentido oposto para não deixar entrar então ele disse o cordão sanitário tem que dividir a direita e a social democracia ao meio já que uma parte da direita e uma parte da social democracia são responsáveis pelo ascenso da extrema direita e a isso o Celso se contrapôs dizendo que o cordão sanitário tem que ir um pouco mais para a direita eu acho que esse jeito de colocar o assunto está mal posto porque acho eu o critério fundamental para montar uma frente seja lá que nome a gente dê para isso é defender os interesses do povo brasileiro no sentido mais amplo da palavra e portanto o que não se deve fazer é abrir mão da defesa dos interesses do povo brasileiro a senos à direita ao centro ao quem quer que seja que levem em troca a gente abrir mão por exemplo da luta contra a reforma da previdência proposta pela direita abrir mão da luta contra a reforma trabalhista abrir mão da luta contra a destruição do movimento sindical por parte do governo de extrema direita se a gente abrir mão disso em nome de atrair setores de centro de direita nós vamos estar montando uma frente não importa que nome tenha que vai ter baixa capacidade de diálogo com o povo para mim essa é a questão fundamental e respeitado esse critério não tem problema quem venha porque virá quem não atrapalhar o fundamental que é reconquistar as nossas relações com a maioria do povo e veja bem nós tivemos problemas no passado tivemos problemas na campanha por cometer erros nesse sentido e não tivemos muito êxito em atrair a maior parte dos setores de centro e de direita nós tivemos êxito em atrair uma parte do eleitorado mas não de lideranças importantes como lembrou a Isabel Moreira citando o Fernando Henrique e o Ciro e não é um problema da eleição passada a eleição tem setores que não votaram no Bolsonaro e que dizem que vão fazer oposição pontual o que significa isso? concordam com uma parte do programa que vai ser implementado pelo Bolsonaro há setores novamente o próprio Ciro Gomes que dizem Bolsonaro não é uma ameaça à democracia bastava dizer entre parênteses é uma ameaça só ao PT fecha parênteses mas ele disse claramente não é uma ameaça à democracia e portanto quem trabalha com a noção de que o fundamental é isolar o PT vai ficar falando de frente ampla e democrática sem contar com o partido que expressou no primeiro turno a posição de 31 milhões de brasileiros então só queria ponderar isso porque eu acho que tem que ser colocado de outro jeito o problema obrigado Walter Maite depois Alexandre muito rápido vou falar em espanhol bom eu venho representando 37 partidos europeus nos chamamos partido de la esquerda europea todavia não hemos renunciado em nome a poner esquerda mas sou espanhola e sou de esquerda unida esquerda unida eu acrescentaria o que Tchema já disse amigo e companheiro Tchema que a unidade e essa é uma boa notícia a unidade estabelecida no Estado Espanhol é uma unidade na qual não estamos sozinhos não está só o Podemos tem as marés da Galícia os comuns da Catalunha compromisso de Valência o Partido Verde Eco nós construímos uma coisa que não tem 50 anos de tempo infelizmente mas que é uma coisa irrenunciável não vamos renunciar a esta unidade porque é uma questão estratégica apesar de ser verdade que em Andalucía os resultados foram complicados então vou fazer duas perguntas agora uma vocês pensam que a presença de Steve Bannon associando o Box como assessor através do Trump e com outros e outras na América Latina foi importante para que Box passasse do nada para ter 12 deputados numa comunidade autônoma maior do que a Grécia em população e maior do que em Portugal o que aconteceu como isso influiu e segunda pergunta o que acontece com a abstenção eu ouvi vocês com muita atenção e não ouvi a palavra abstenção não ouvi abstenção porque na Andalucía mais de 50% da população não votou essa população sociologicamente quem é a esquerda e as forças progressistas como vão se dirigir a essa população temos que mobilizá-los mas como devemos pensar e por último em nome dos 37 partidos que eu venho representando hoje da esquerda europeia Lula livre graças Alexandre e depois Pedro Paulo Bastos. Boa tarde, meu nome é Alexandre Pupo, sou militante da juventude do PT, aqui do Brasil mesmo. Uma honra estar junto com o nosso maior chanceler da história do Brasil, Celso Amorim, não dá para não registrar isso. Eu acho que a mesa e a fala de hoje colocam alguns desafios organizativos para a esquerda no mundo, nesse novo momento. E eu acho que eu queria explorar e perguntar um pouco nesse sentido. Especialmente no que o Javier colocou na última fala, sobre as mudanças no modo de produção do capitalismo e na organização do capitalismo nesse novo momento. Eu creio que a gente vive no cenário social, na formação, na estrutura de classes de muitos dos nossos países, o resultado de duas coisas fortes. O resultado do neoliberalismo, que gerou uma desagregação e uma desorganização social, e mudanças no modo de produção da indústria, da nova indústria, da indústria 4.0, que é dita, que mudam também muito forte como organizada, geram um nível de desemprego alto, o desemprego na juventude é uma preocupação muito grande em todos os países do mundo. E a pergunta que paira um pouco sobre as nossas cabeças é como organizar os desorganizados. Então, como organizar os terceirizados, os precarizados, os desempregados? Como os sindicatos vão funcionar nessa nova lógica? Porque a esquerda se estruturou, enquanto partidos, numa lógica muito ligada à estrutura sindical. Como é que é colocado esse novo sindicalismo a partir dessa nova perspectiva de trabalho? Olhando aqui para o nosso ex-candidato a governador no estado de São Paulo, os metalúrgicos do ABC hoje já não representam mais a maior parte da esfera produtiva do Brasil como representaram em determinado momento. O setor de serviços se expandindo. E há experiências importantes. Eu acho que a experiência, por exemplo, do Ciriza e do Podemos, em algum grau, dá respostas organizativas à esquerda por isso. A geringonça, em algum grau, é uma medida de contenção a essas novas realidades sociais. Mas quem mais organizou isso, os desorganizados até agora, foi o Bannon. Foi essa nova realidade que elege Trump, que elege Bolsonaro, a partir dessa nova forma de se fazer política. E eu me pergunto enquanto juventude. Uma juventude que votou e nos assustou muito, que votou muito no Bolsonaro. Uma juventude que votou Vox, que votou nos Ciudadanos, que foi atraído por essa perspectiva de uma nova política. Como é que nós organizamos esses desorganizados? Acho que tem uma chave comunicativa importante, mas tem uma chave organizativa. Há novas formas de organização e de presença que a gente vai ter que entender nessa realidade. E queria ouvir um pouco da experiência de vocês. Não poderia deixar, registrando também a fala da Paola Estrada de manhã, de cumprimentar aos companheiros bolivarianos e sandinistas, e também bolivianos, que se mantêm firmes em um momento tão difícil na nossa América Latina. Lula livre. Obrigado. Perdão. Pedro Paulo, depois Luiz Pedro. Olha só, gente, nós temos três mais. Vamos fazer um esforço aqui. E temos três mais e mais sete minutos. Está certo? Então, vamos fazer um esforço para que a gente possa ouvir os três e depois dar um tempo aqui para os companheiros. Por favor. Eu quero levantar duas questões. Uma relativa, digamos, ao caráter sugêneres do Bolsonaro. Porque, de fato, o Bolsonaro é um autoritário, mas não é um autoritário que apela para a questão nacionalista, mas tem um programa neoliberal que é completamente diferente, digamos, dos autoritários da Europa Oriental. Putin, Orbán, de certo modo, Turquia também. E isso coloca, me parece, uma grande contradição, porque a base popular foi atraída não apenas por um discurso moral, mas, certamente, por conta da promessa de melhoria da situação econômica. E, embora ela não diretamente vinculasse seus problemas aos problemas do capitalismo, vinculava uma questão de moralidade, ela é muito suscetível a um prolongamento da crise econômica. E um autoritarismo neoliberal, uma coisa, digamos, é implementar neoliberalismo num país que tem moeda forte. Outra coisa, implementar neoliberalismo num momento de tendência de queda ou de retração da economia mundial, elevação da taxa de juros nos Estados Unidos, e, eventualmente, um programa que corte 140 bilhões de reais no ano que vem para fechar o déficit primário, vai provocar quase que certamente uma tremenda crise econômica. Então, nesse caso, como chegar... Primeira questão, se eu puder fazer a outra. Primeiro, como chegar para essa população que foi, digamos, certamente atraída por um discurso moral, mas que, objetivamente, foi, para o outro lado, por causa de um problema de reprodução socioeconômica que vai ser agudizado, muito provavelmente, com a implementação de um programa neoliberal. A outra questão é que implementar esse programa, quando um país é hegemônico no sistema monetário internacional, é uma coisa. Foi o que os Estados Unidos fez na década de 80. De certo modo, Ronald Reagan também apelou para uma base neoconservadora. Tinha também todo o apoio dos evangélicos, tinha o discurso de lei e ordem, a questão da crise moral, da welfare king, dos negros com a droga, os movimentos sociais que tinham completamente, digamos, abandonado a questão, propriamente, da luta dos movimentos, e, de certo modo, ido para uma questão moral que podia ser apresentada como degenerativa do caráter americano. Agora, o Reagan modificou a ordem internacional de maneira que pudesse implementar uma política que incorporou muita gente, incorporou a classe média. No momento em que a gente vai, eventualmente, construir uma internacional progressista com um possível candidato capaz de vencer as eleições nos Estados Unidos em 2020, não é o momento de nós pensarmos, junto com eles e com a esquerda internacional, um programa que seja aceitável para a esquerda americana, para transformar as instituições que, digamos, consolidaram o neoliberalismo em ordem internacional. O que nós vamos ter de transformação proposta pelo Bernie Sanders para a WTO, para a OMC, para o FMI, para o Banco Mundial, para a regulação das corporações, etc.? Obrigado. Seu crachá. Luiz Pedro. E, por último, Ligia. Está bem rápido. Eu sou o Luiz Pedro. Eu sou só filiado ao partido, não sou organizado ainda. Eu queria retomar algo que vocês falaram da violência. Vocês mencionaram na violência, na lamentável execução dos militantes do MST. E que a Maria do Rosário também lembrou hoje de manhã sobre como os bolsonaristas usaram a questão que a sociedade brasileira sofre para fazer que fossem para as suas fileiras. E aí, ao mesmo tempo que eles têm esse discurso, eu acho que o papel nosso é apontar medidas progressistas de combate à violência e, principalmente, expor os paradoxos que eles têm. Porque, em março desse ano, uma vereadora mulher negra LGBT foi executada sumariamente junto do seu motorista e o pré-candidato, na época, falou que não ia se posicionar porque a opinião dele seria polêmica. Alguns meses depois, três fascistas, em um comício eleitoral, rasgaram uma placa em homenagem a Marielle Franco e, hoje, dois serão deputados e um será o governador do Rio de Janeiro. Então, eu peço, principalmente, aos colegas do exterior que não deixem calar esses assassinatos políticos, porque, hoje, a pena de morte no Brasil é legalizada e até incentivada. Obrigado. Obrigado. Luiz Pedro, seu crachá. Senão, amanhã você não entra. Lígia é a última. Nós estamos... Por favor, companheira. Obrigada. Vou tentar ser rápida. Eu sou Lígia Chiapini, fui professora da USP, aposentada, e, depois, fui professora na Universidade Livre de Berlim, também aposentada. Enfim, tive a honra de ocupar a primeira cátedra a primeira, a única e a última da Europa de literatura e cultura brasileira, num momento em que a gente como você tinha dado para o Brasil uma dimensão que só nos orgulhava lá fora. Enfim, passou. Passou e estamos neste momento. Outro dado biográfico é que eu sou filha de um comunista que esteve preso duas vezes, Panfilho Chiapini, de origem italiana, e, por isso, nasci no Uruguai, quando ele se exilou em Ribeira. Então, eu tenho a nacionalidade uruguaia, italiana e brasileira. No momento, milito muito lá, eu fico a maior parte do tempo em Berlim, no que nós criamos o Comitê Lula Livre Berlim. E uma das questões que eu queria colocar aqui é como vocês acham que nós podemos ser mais úteis lá. Porque nós fazemos várias ações, estamos fazendo parcerias com gente de esquerda, vários eventos, com as nossas faixas, os nossos panfletos, mas eu sinto uma enorme dificuldade de sair do beco dos brasileiros e realmente entrar num diálogo com os alemães, mesmo os progressistas. E eu sinto que existe uma ambiguidade, porque os interesses contra o Brasil são grandes e são difusos, e você não sabe onde as pessoas estão realmente, o que elas apoiam, o que não. Nesse sentido, eu acho que essa questão externa, da interferência externa nos nossos sucessivos golpes, é fundamental. No começo, eu acho que até a presidenta Dilma subestimou isso, achando que não era, ou então foi uma estratégia, não sei, mas eu escutei isso, e eu acho que essa questão dos riscos, das interferências de fora, precisavam ser mais bem estudadas e para nós sabermos com quem dá para dialogar contra esses interesses mesmo lá fora. Para terminar, eu queria falar de um outro risco. Como professora de língua de literatura, eu gostaria de alertar para a fragilidade e a fragmentação em que as pessoas se encontram hoje pela influência da comunicação via WhatsApp e outros desses recursos, que são muito bons, eu utilizo, mas que têm o risco de viciar e de emburrecer no sentido de que a pessoa não pode mais pensar. Refletir não dá tempo, dá tempo de dizer três frases e não se entende um texto, mesmo pequeno dentro do WhatsApp. E eu acho que a solução para isso é a educação presencial com livro. O livro, a leitura, é uma arma que, na perspectiva do Bolsonaro, não por acaso, ele quer banir junto com o professor fazendo uma educação por internet. Obrigado. Obrigado, Lígia. A companheira que tem muito lutado em Berlim no Comitê Lula Livre de Berlim. Bom, eu vou sugerir aqui que cada um de vocês, vou começar na mesma ordem aqui, companheiro Tchema já não tem como participar, cinco minutos aqui como uma referência para a gente... Pode ser? Três. Não, vocês têm direito a cinco. Se vocês quiserem gastar só três, não tem problema. Acerto. Pode ser o contrário? Vamos lá, então. Pode ser. Pode ser. Bem. E a esquerda lá à direita. Super... Sim, a esquerda deste lado, mas para lá lá à direita. É verdade. Todo é um problema do ponto de vista... Do ponto de vista? Só duas questões. Um. Como organizar os desorganizados? Se eu soubesse... Mas esse é um desafio, sem dúvida. Qual vai ser o sindicalismo do futuro? O que é claro é que a forma de organização da sociedade que nós construímos não vão responder à base que nós temos para organizar a sociedade. Ou seja, temos que mudar. Nós podemos dar um exemplo. Tchema saiu mais. E vamos ver de que forma podemos nos aproximar das novas organizações da sociedade civil que têm outras lógicas. E, às vezes, os que viemos da esquerda mais tradicional não conseguimos compreender. É preciso articular tudo sem deixar ninguém pelo caminho. Mas, aqui no Brasil, há uma experiência que nós perdemos. Vocês lembram da igreja de base? Daqueles padres vermelhos da teologia, da libertação, do trabalho cotidiano na base? Nós temos que voltar. Vocês lembram do cardeal? Vocês lembram disso? Nós temos que retomar esses processos para organizar a base. E, para terminar, na Itália, foi mencionado, o internacionalismo deve ser aberto. Esses chamados, bem, nós podemos gostar mais ou menos, mas precisamos formar espaços realmente amplos e internacionalistas. Existe uma aliança socialista, internacional socialista, ótimo. É preciso fazer isso, cultivando, mas o desafio hoje exige espaços mais amplos. Prestem atenção, Bernie Sanders, nós temos que prestar atenção ao fenômeno da unidade. Essas são as respostas a um fenômeno de unificação, em Roma ou na Espanha. Esses são os nossos desafios. Unidade. Obrigada. Disseram aqui que a experiência em Portugal tinha servido apenas para conter a política direta. Não serviu apenas para conter a política direta, serviu para desenvolver políticas progressistas. E, aproveitando esta deixa, vou precisamente à questão dos precários. Uma das formas de chamarmos os precários à realidade é desenvolver políticas públicas de regularização dos precários. E é isso que nós estamos a fazer em Portugal. E, ao regularizarmos os precários, eles candidatam-se, são regularizados, deixam de ter essa condição. Claro que não resolve o problema todo, mas é uma forma de chamá-los a uma vida digna. Relativamente à abstenção, eu acho que temos, de facto, de voltar ao trabalho de base, ao trabalho associativo, ao trabalho de porta-a-porta. Essa ideia de que os eleitores são uma realidade, a política é outra realidade. Não. A ideia de que todos e todas somos políticos é absolutamente essencial. E outra coisa que eu vejo que a direita tem muito bem organizada, pelo menos em Portugal, mas também observo noutros países, e que a esquerda tem menos organizada, até porque, normalmente, tem menos dinheiro. Que são centros de produção de pensamento político. Centros de produção de pensamento político, para a habitação, para o trabalho, para a ciência, para o ambiente, para todas as temáticas. E isso feito, quer a nível internacional, quer a nível internacional. Eu penso que isso é fundamental. Obrigado. Celso, por favor. Muito obrigado. Muitas colocações são interessantíssimas, mas não dá para falar de tudo. Luiz Paulo, por exemplo, Luiz Paulo, Luiz Pedro, disse que é desorganizado. Eu fiquei desorganizado durante 68 anos. Até entrei com o título do MDB na época da luta pela democracia. E o Lula procurava dizer para o PMDB que eu representava o PMDB, mas o PMDB não aceitava, então, acabou sendo por isso mesmo, e eu entrei para o PT no último ano do governo, no penúltimo ano do governo do presidente Lula, entre outras razões, para ter essa oportunidade de estar debatendo aqui e defender aquilo que me parecia justo na sociedade. Mas eu queria me deter em duas questões. Uma colocada pelo Pomar, que me parece muito correta, da discussão. Bom, primeiro, eu só usei o cordão sanitário porque ele tinha usado. Eu compreendo perfeitamente que a origem do termo não é positiva. Mas eu tinha pensado onde é que está a linha divisória, vamos dizer assim. Eu acho que o problema que se coloca é o seguinte. Uma coisa é quando você tem um projeto de poder. E, num projeto de poder, naturalmente, a linha divisória talvez seja outra, porque você está lutando para chegar ao poder. Isso tem a ver com o que você comentou antes. Eu, pessoalmente, por exemplo, sem entrar em polêmicas, nunca fui muito a favor de acernos ao mercado, por exemplo, na nossa campanha eleitoral. Achava que isso não adiantaria nada. Pessoalmente, tinha essa impressão. Eu acho que uma coisa diferente é quando você está lutando para manter um espaço de liberdade, sem o qual... Veja bem, eu acho que a luta pelo espaço da liberdade, que eu acho que deve ser através de uma frente realmente ampla, não exclui que setores específicos lutem pelos seus interesses. Então, interesses e valores. Então, por exemplo, eu acho que a luta contra a reforma da Previdência tem que continuar. Eu acho que eu não tenho... Claro que quando eu chamar, se for chamar alguém do PSDB, digamos, o Goldman, para falar de uma pessoa que, aparentemente, declarou voto ao Haddad. Se eu for chamar o Goldman, e se for falar de reforma da Previdência, nós não vamos concordar. Então, há um espaço em que nós podemos concordar e há um espaço em que nós não vamos concordar. E eu não estou dizendo que, de maneira nenhuma, que a gente deve abdicar das nossas lutas. Seria um absurdo. Eu acho que os sindicatos, o partido, todos temos que continuar lutando contra a reforma... Enfim, as antirreformas trabalhistas, contra a reforma da Previdência, etc. Tem que lutar pelo nacional, o lado que não entra tanto, talvez, na Europa, mas que, para o Brasil, é fundamental, que é o lado nacional, por exemplo, pela Embraer, pela Petrobras, enfim. Tudo isso nós temos que continuar a lutar. Agora, não há como negar que, quando você tem uma ameaça, é uma questão de avaliação. Nós temos uma ameaça fascista ou não? Se nós temos uma ameaça fascista, eu acho que a luta pela liberdade passa a ser absolutamente essencial. Porque se você tem o fascismo, você não tem nem sequer o espaço para lutar, por exemplo, contra o racismo, para lutar contra todas as formas de discriminação que já foram mencionadas aqui. Então, eu acho que são duas coisas diferentes. Eu acho que você não tem que abdicar dessas bandeiras ou desses objetivos, mas, ao mesmo tempo, sim, você tem que procurar ter uma aliança tão ampla quanto possível com aqueles que defendem a democracia. E esses que defendem a democracia vão um pouco além de quem é progressista, no sentido que nós daríamos o termo. Então, eu acho que é isso. Acho que foram várias questões aqui interessantes que seria muito longo tentar falar delas, por exemplo, a colocação sobre Trump, Reagan, e o que cada um representou. Eu acho que isso... São momentos diferentes. Eu acho que, digamos, a coisa curiosa do Trump, eu vendo como, digamos, uma pessoa que lidou com a área internacional durante muitos anos, é que o Trump é o primeiro presidente norte-americano desde a Segunda Guerra Mundial que, pelo menos explicitamente, não tem um projeto para o mundo, ou para o mundo que ele considerava livre, ou para o mundo, em geral. Todos os outros tiveram. Todos os outros, de alguma maneira, disfarçaram ou inseriram a defesa do interesse norte-americano, obviamente, dentro de um projeto para o mundo. O Trump, não. Agora, o que torna isso mais estranho é que haja uma internacional desse populismo de direita. E eu vou fazer só esse comentário e terminar para chamar a atenção para algo que eu acho que ficou meio despercebido, mas que é curioso. Que o Steve Bannon, na magnífica entrevista, não magnífica pelas respostas, magnífica pelas perguntas da Patrícia Campos Mello, que ela fez com ele, ele dizia que gostava do Bolsonaro porque ele era nacionalista. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Em que sentido? Se ele é um ultra neoliberal. Mas eu entendo o sentido, tendo vivido, tendo sido embaixador na ONU, tendo sido ministro durante muitos anos. O nacionalismo que ele vê no Bolsonaro e que vê nisso uma identificação com o Trump é o antimultilateralismo, é o não respeito à norma internacional. Por exemplo, um juiz, o juiz do STJ, não me lembro, graças a Deus, o nome, porque se lembrasse, talvez dissesse ia ser ruim para mim, mas um juiz do STJ, na época, em que veio a questão, a decisão do Conselho, do Comitê de Direitos Humanos, que é um órgão de tratado, é uma coisa da maior importância. A pessoa que é um jurista não pode ignorar isso. Um órgão de tratado é o órgão mais importante para aquele tratado, é mais importante que a Assembleia Geral da ONU, que o Conselho de Segurança. Conselho de Segurança, não, porque ele pode usar a força, mas, de qualquer maneira, ele é o que define se foi ou não respeitada certa norma, e houve uma desvalorização total. Mas, de todas as intervenções, a que mais me chamou a atenção foi a de um jurista, isso também foi dito por um chefe militar, mas me espanta mais no jurista, ele ter dito, jurista de um tribunal superior, nós não vamos nos curvar à ONU. Então, nesse sentido, não nos curvarmos à ONU, não nos curvarmos à norma internacional, há, digamos assim, um, entre aspas, nacionalismo que aproxima o Trump do Bolsonaro. É uma coisa curiosa que eu acho que não foi suficientemente ressaltada. Bom, tinha muitas outras coisas para comentar, mas o tempo não permite. Eu queria agradecer, sobretudo, os nossos amigos do Portugal, a Geringonça e a Frente Ampla, que acho que ambas são bons exemplos para cada um em determinado momento. Lula livre. Pessoal, amanhã, a gente vai encerrar amanhã, então, o pedido aqui da organização para que a gente inicie pontualmente às nove da manhã. Está certo? E queria dizer o seguinte, nós tínhamos marcado para terminar as três, 15h59, são 15h54. Estou até me sentindo mal, porque eu acabei tirando cinco minutos de um debate espetacular como esse aqui. Mas agora não tem mais gente de reabrir, certo? Então, vamos lá. Lula livre. Escríbeme. Tive o maior interesse em estar na tua casa. É o maior interesse. É o maior interesse que estou a fazer. Obrigado.